E o da Xerete? Ele leio a bang e não estava cego. Tem CT a 1 e tem para o banco também. Vigione Mercado. Vigione Mercado. Vigione Mercado, vigione Mercado. Vigione Mercado. Vigione Mercado. Pelo amor de Deus. Deus, vai. É, é... É... É, é que eu te liguei. É que eu sou tipo mini-gastro. é verdade eu não fiz nada eu não fiz nada eu tenho coisas para fazer eu não vi que era isso não é que eu sou um ar se no armário eu sou um FNS ué bicho marcou não 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 olha olha isso se você acha o FNS ruim é com você entendeu eu acho o FNS ruim você acha ele bem cara não ganha time exato com o e 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma